Olá para todos, sejam bem-vindos. Neste vídeo aqui, vamos ver algumas coisas escritas na Bíblia que não foram escritas para nós, que não se aplica para nós, coisas específicas a alguém. Algumas delas, mesmo sendo escrito no Novo Testamento, onde até mesmo pastores e pregadores usam em suas pregações, aplicando para nós. Tudo que está escrito na Bíblia, temos que ver para quem foi escrito, e se isso tem algum princípio onde se aplica para nós ou não. Por exemplo, a lei de Moisés foi para Israel, mas existem princípios que se aplicam em todos os tempos, como a lei moral, não matarás, não furtarás, não adulterarás. A lei cerimonial, como o sacrifício de animais, foi abolida, como também a lei civil, que era somente para Israel, naquele tempo também foi abolida. Então vamos às passagens bíblicas, quatro passagens, que não se aplicam para nós, onde alguns pastores e pregadores usam, como se fossem aplicar a nós. E se gostar, não se esqueça, como sempre, clique em gostei e se inscreva para que seja notificado quando eu postar um novo vídeo. Primeiro, o batismo do carcereiro de Filipos, Onde Paulo e Silas estavam presos E teve um terremoto, onde a porta da prisão se abriu E Paulo e Silas foram soltos Acompanhe um trecho aqui da passagem para ficar mais fácil a compreensão e a interpretação Veja aí na sua tela E pedindo luz, soltou o dentro E todo o trêmulo Se prostrou ante Paulo e Silas E tirando-os para fora, disse O carcereiro disse Senhores, que é necessário Para que eu faça para me salvar? E eles disseram Crê no Senhor Jesus E será salvo tu e tua casa Essa é uma frase-chave Crê no Senhor Jesus E será salvo tu e tua casa E lhe pregaram a palavra do Senhor E a todos os que estavam em sua casa E tomando-os ele consigo Naquela mesma hora da noite Lavou-lhe os vergonhos E logo foi batizado ele e todos os seus Veja Duas frases-chave Toda a sua família se converteu E foram batizados Agora sim Eu já vi pregadores dizendo Ah irmão Deus vai salvar toda a sua família Porque é uma promessa Então temos aqui algo específico Que foi direcionado apenas ao carcereiro Muitos pregadores dizem no culto Muitos pregadores dizem no culto Que Deus vai salvar toda a sua família Porque Paulo diz Crê no Senhor Jesus E será salvo tu e tua casa Mas veja que isso foi uma promessa Específica ao carcereiro Veja que mais a frente Que toda a sua família se converteu E foram batizados E cumpriu a promessa de Paulo Se fosse uma promessa geral Deus teria que salvar toda a família De um crente E isso não acontece Na maioria dos casos Isso não acontece Em alguns casos acontece sim Mas na maior parte não acontece Ninguém vai para o céu de carona E Deus não manipula a mente de ninguém É opção Servir a Deus ou não É uma opção Veja o que Jesus disse Se referindo ao arrebatamento da igreja Dois estarão numa cama Um será levado E o outro será deixado Se referindo a um casal No dia do arrebatamento da igreja Eles estão deitados numa cama Um vai e o outro fica Ou seja Um dos cônjuges Será levado E o outro não Porque não estava preparado Não era convertido Dois estarão no moinho Um será levado E o outro será deixado Então esse versículo aqui prova Que nem todos Da mesma família Serão salvos Segunda passagem É aquela que Jesus curou um cego Então perguntaram para Jesus Se alguém tinha pecado Para que ele tivesse nascido Daquele jeito Se seus pais pecaram Veja a resposta de Cristo Veja aí E passando Jesus Viu um homem cego De nascença E os discípulos Lhe perguntaram Dizendo Quem pecou Este ou seus pais Para que nascesse cego Jesus respondeu Nem ele E nem seus pais Mas foi assim Para que se manifestasse nele As obras de Deus Veja aqui Outra situação específica Onde se aplicou Apenas Para aquele cego Onde Jesus disse que Ele nasceu assim Para que nele Se manifestasse O poder de Deus Se isso fosse Uma promessa geral Deus teria que curar Todos os cegos E isso não acontece Muitos cegos Servem a Deus Sem enxergar E já sabendo que nunca Vão enxergar Foi algo Especifico Para aquele homem ali Não se aplica Para todos De maneira nenhuma Terceiro 1 Coríntios 7 Verso 8 e 9 Resposta de Paulo A igreja de Corinto Acerca de casamento Veja o que Paulo disse Digo porém Aos solteiros E as viúvas Que lhes é bom Se ficarem Como eu Mas se não pode conter Casem-se Porque é melhor Casar Do que Abrazar-se Melhor Casar Do que andar Queimando De desejo Dá a impressão Que Paulo Era contra O casamento Que foi instituído Por Deus Ainda no princípio Gênesis 2 Verso 24 E Paulo Disse Que para os solteiros Seria bom Que ficasse como ele Que não se casasse Mas Deus Mas Deus instituiu O casamento Lá no princípio Deus disse Deixará o homem Pai e mãe E apegar-se A sua mulher Como fica então O capítulo 7 De Coríntios É uma resposta De Paulo A igreja De Corinto Na Grécia Acerca do casamento O verso 26 Explica tudo Veja aí Tenho pois por bom Que por causa Das instantes Necessidades Que é bom Para o homem O estar assim Então o capítulo 7 De 1 Coríntios Deve ser interpretado A luz do verso 26 Que acabamos de ler É uma resposta De Paulo Todo o capítulo 7 É uma resposta De Paulo A igreja de Corinto Acerca do casamento Devido as perseguições Paulo aconselhou Que momentaneamente Os solteiros Seria bom Que não se casassem Então foi algo Específico A igreja de Corinto Alguns princípios Ali se aplicam a nós Por exemplo Ele disse Que se o solteiro Não pode conter Case-se Melhor casar Do que abrazar-se Por causa da prostituição Cada um tem Seu próprio marido E sua própria mulher Se a virgem Deixou a flor da idade Não consegue Se conter Melhor aquela casa Do que pecar Então tem princípios Ali que se aplicam a nós Tem que saber Separar Interpretar Discernir Agora o quarto O dízimo De Abraão Em Gênesis 14 20 E o dízimo De Jacó Em Gênesis 28 Verso 20 Abraão Deu o dízimo A Melquisedeque E Jacó Fez um voto Com Deus Que se Deus O guardasse Em sua viagem Ele daria O dízimo Muitos pastores Usam isso Para dizer Que o dízimo Foi antes Da lei E realmente foi Mas essas duas Passagens É Diretivo E não Normativo Não dá Para criar Uma doutrina Naquilo ali A Bíblia não diz Que tipo de dízimo Era aquele Poderia ser Em forma de imposto Apenas Contam Que deram O dízimo O dízimo Como norma A Israel Foi instituído Em Levítico 27 A forma De dar E o dízimo De Levítico 27 É o dízimo Da lei E era um dízimo Normativo Era obrigado Dar Jacó E Abraão Deu o voluntário Não se aplica a nós Porque não tem ali Nenhuma ordenança Para se aplicar a nós Abraão e Jacó Deram Voluntariamente Os pastores Dizem que temos Que dar Para ser Abençoado Abraão e Jacó Deram Depois que foram Abençoados Veja que Jacó Fez um voto Que se Deus O guardasse Na viagem Daria o dízimo Não foi Barganha com Deus Uma moeda de troca Como fazem Muitas igrejas hoje E Jacó Foi em forma De voto Se for assim Podemos dar Em forma De voto Eu vou fazer Um voto Com Deus Só vou Dar o dízimo Quando Deus Me der a benção Se levar Dois anos Para Deus Me dar Essa benção Eu só vou Passar o dízimo A partir Daqui Dois anos E os atrasados Eu não dou Fale isso Para o pastor Ele não vai concordar E Abraão Deu dízimo Do que não Era seu Dos despojos De guerra E não de colheita Como era na lei Entendeu? Então isso não se aplica A nós Não tem nenhuma regra Ali Nenhuma doutrina Nenhuma forma Onde pode se aplicar No novo O que está escrito No velho testamento Só se aplica No novo Se estiver escrito No novo testamento Se tiver respaldo No novo testamento Na verdade Nem o dízimo Da lei Não tem respaldo No novo Não existe A partir de atos Capítulo 2 Você jamais Vai ver Alguém dando Ou mandando Dar o dízimo Não existe Quem dá É por gratidão Mas não como norma Nem caiam nessa não Este texto Apenas conta O que aconteceu Não é doutrinário Entendeu? É uma artimanha Hoje Usada por algumas Igrejolas Para manipular Pessoas Que não tem entendimento Pessoas incautas Que não tem Maturidade cristã Ou que estudou Pouca bíblia Não vai atrás Da informação Para ver se é isso mesmo E acabam caindo Na onda Eu na verdade Não sou contra O dízimo em si Mas a forma Que é ensinado E explorado O dízimo Quem dá Dá como gratidão Não se baseando Na lei Não tem nada a ver É como gratidão E desde que Tenha certeza absoluta Que este dinheiro Está indo somente Para a igreja Se o seu pastor Tem salário alto Carro caro E vive da igreja É você Que está financiando A riqueza dele O carro dele Você está ajudando A pagar o financiamento Aí é injusto Carro pode ter Lógico Mesmo que o pastor Viva da igreja Mas no carro normal Quem tem um carro De luxo É você Que está ajudando A pagar a prestação Do carro dele Então é isso aí Deu para compreender Acredito que sim Porque é vídeo Resumido Porque é vídeo longo A maioria Não assiste E está ao fim Então não tem como Fazer vídeo muito longo Mas é isso mesmo Se gostou Dá um joinha Se você não é inscrito Se inscreva Para ajudar o canal Para ajudar O canal E até o próximo E até o próximo